Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Mais um vídeo da TV OV Verde Trazendo aí agora um assunto mais sério, rapaziada Um assunto mais delicado Ontem aí na Globo, Juliano, jogador do Santos Após a partida Depoimento aí, falando sobre o Rio Grande do Sul E a questão da paralisação do campeonato Eu achei que ele foi muito bem, foi muito assertivo No que ele falou, não tem condições Não tem condições de seguir o campeonato Da forma que está, tudo isso está acontecendo lá no Rio Grande do Sul Eu acho que não tem condições de seguir Tanto pela logística dos times do Sul Do Grêmio, do Inter, do Juventude Acho que não tem condições de você seguir o campeonato dessa forma Acho que tinha que ter a paralisação E ele falou sobre isso Acho que ele matou a pau aí Eu quero saber o seu comentário também, a sua opinião Eu sei que muita gente vai falar Tem que continuar o campeonato Mas eu acho que ele foi muito bem na colocação aí Dele em relação ao que está acontecendo no Sul E ao campeonato brasileiro e o futebol Vamos ver o que ele falou aí, rapaziada Caio plenamente com o que você disse E eu até indago as pessoas a pensarem Qual o preço de uma vida? Será que um gol paga o preço de uma vida? Será que o estádio cheio e as outras pessoas sofrendo lá? Então eu acho que é um momento de reflexão para nós O futebol, o povo brasileiro ama o futebol Mas até que ponto vale você parar o futebol E deixar as pessoas sofrerem Então eu acho que é um momento de reflexão para o futebol brasileiro De que nós temos que ser solidários O futebol está em segundo plano Nós temos que amar as pessoas Amar as vidas Temos que amar o ser humano E isso é nosso Isso nós podemos fazer Então se... Não sei se é a federação Não sei se os jogadores Se os clubes Mas eu acho que é muito válido Uma parada Não somente do treinamento Mas também para a reconstrução psicológica Dos jogadores Das pessoas que sofreram com isso Até que a gente tenha condições De voltar ao campeonato Olha aí Ele falou muito bem Não tem condições de você seguir o campeonato Do jeito que está Os times não... Com certeza lá do Sul Não tem cabeça Outro dia tiraram o Renato Está avilhado também no hotel Então está todo mundo prejudicado Tanto os jogadores Lá dos times do Sul Quanto os familiares Eu acho que tinha que ter Uma paralisação No campeonato E eu queria saber A sua opinião O presidente do Grêmio Já falou com o Edinaldo Mas para variar A CBF Com esse corpo mole Falou que não tem data Tem data para caramba Esses jogos FIFA Acho que Falta vontade também Da CBF E de todo mundo Que controla o futebol brasileiro Eu quero saber A sua opinião sobre isso Grande abraço para todo mundo Valeu rapaziada Mãe 9 Tchau.